Havia informação de que um grupo de portugueses estava desaparecido no Ceará, pouco depois de desembarcar em um voo com conexão em Pernambuco. E era uma das razões que eles acreditavam que os portugueses ou estavam mortos ou estavam em Fortaleza, escondidos ou fazendo alguma coisa que não queriam que soubesse, mas que eles não tinham ido para outras praias, que foi o que o Militão disse para a família de um dos portugueses. Não, ele foi para a canoa quebrar. Personagens estrangeiros, então a repercussão desse caso foi muito grande. Ele foi condenado a 150 anos. No Brasil não existe pena superior a 30 anos. Com a nova reforma, no final, pode ficar até 40, se não estiver enganado. Apoio Apoio Apoio